Bom, aqui em São Paulo, autoridades da segurança pública prometem reforço para o show de Taylor Swift amanhã na Capital Paulista. A gente chama o repórter David Tarso. David, boa noite, bem-vindo. Aliás, depois de tantos problemas na passagem da artista pelo Rio de Janeiro, até com uma morte, como é que a Capital Paulista vem se organizando para receber esse evento, David? Oi, Berright, muito boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, infelizmente, após a morte de Ana Clara, de apenas 23 anos no Rio de Janeiro, algumas medidas foram tomadas aqui no estado de São Paulo, então, na Capital Paulista, essa sequência de shows neste fim de semana, começando amanhã, nesta sexta-feira, já que 44 mil pessoas por noite são aguardadas neste evento da cantora Taylor Swift. Entre as medidas está o reforço do patrulhamento no entorno aqui do Allianz Parque, onde serão realizados os shows, também desde o metrô, então, quem desce na Barra Funda, lá para quem não é de São Paulo, né, é a estação mais próxima aqui, quem vem de ônibus também fica o terminal Barra Funda, então, é muito próximo do estádio. Então, o entorno do estádio vai ser reforçado em relação à segurança. Nós, ainda há pouco, conversamos com o tenente da Polícia Militar, o Rafael Guimarães, que deu mais detalhes de como vai ser esse reforço até o evento também, a contratação de seguranças extras, de brigadistas, enfim, justamente para não ter nenhum tipo de problema, pelo menos evitá-los. Vamos acompanhar, então, mais detalhes da entrevista do tenente Rafael Guimarães. E essa operação é uma operação conjunta, não só por parte da Polícia Militar, né, a gente está verificando também um empenho grande por parte dos promotores do evento, e eles repassaram para nós, né, um aumento na contratação de brigadistas, na contratação de orientadores, e isso facilita também o serviço, tanto policial, né, quanto a organização do evento, provavelmente, dito. É, exatamente isso. Então, haverá o reforço na segurança para evitar... Muito se fala também, se falou, na verdade, no RBD, de arrastões, né. O tenente esclareceu que no episódio que aconteceu, até circulou um vídeo nas redes sociais, diversos veículos também mostraram aquela situação, ele disse que não se tratou de uma arrastão, na verdade. O que acontece? No entorno do estádio, existem muitos vendedores ambulantes, eles não podem fazer esse comércio no entorno do estádio, apesar de muitos venderem água, enfim. Então, as pessoas, elas, que comercializam qualquer tipo de produto, elas não podem fazer isso. Normalmente, os guardas civis metropolitanos, eles fazem, né, o bloqueio para que essas pessoas não realizem a venda, porque também, às vezes, tem origem duvidosa, enfim. Acontece a situação em diversos shows. E aí, eles gritam, olha o rapa, olha o rapa. Automaticamente, as pessoas saem correndo. Então, acontece essa situação, segundo o tenente, não houve nenhum tipo de arrastão. O que foi, houveram furtos pontuais, viu, Oberreit? Leandro, como é que vão ser os shows nesses próximos dias aqui em São Paulo? Agora, eu queria te perguntar o seguinte. Uma semana depois, praticamente, da morte daquela fã da cantora no Rio de Janeiro, finalmente os organizadores se pronunciaram? O que eles disseram, David? Exatamente, por meio de um vídeo publicado na rede social, o CEO da Time for Fun, idealizadora do evento da cantora Taylor Swift aqui no Brasil, tanto no Rio de Janeiro como também em São Paulo, o Serafim Abreu, gravou um vídeo lamentando a morte dela e disse que algumas medidas foram mudadas, justamente para não ter nenhum tipo de episódio como este. A empresa, segundo ele, tem 40 anos de tradição, nunca houve um episódio. Nós vamos acompanhar um trecho desse vídeo. Esse aprendizado nos fez incorporar novas práticas para eventos em dias de calor extremo, como fizemos imediatamente nos shows seguintes. Sabemos que, com as mudanças climáticas que estamos vivendo, esses episódios serão cada vez mais frequentes. Entendemos também que todo o setor precisa repensar a sua atuação, diante dessa nova realidade. De qualquer forma, quero aqui pedir desculpas a todos que não tiveram a melhor experiência possível. Entregar o melhor evento sempre será o nosso compromisso. Pois é, ele também enfatizou, e isso é uma norma, o PROCON já emitiu nota, a Polícia Militar também, que as pessoas podem entrar com água nos estádios, desde que sejam em copos descartáveis ou até mesmo em garrafas plásticas que não ofereçam risco à segurança. Você viu o Oberreide?